Abro meu coração E nesse lugar sagrado Te concedo o perdão Quero esquecer o passado Me perdoa Te perdoa Me perdoa Por favor Somos um A luz da luz Só assim O grande amor Desce a terra E te ver Sempre feliz Minha mão E tua mão Nossas mãos Nas mãos De Deus Que ensina Compaixão Perdoando os filhos seus Deus Me perdoa Te perdoa Quero a paz no teu olhar Quero a paz no teu olhar E te ver E te ver Sempre feliz Te perdoa 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 A CIDADE NO BRASIL